São 42 pavimentos de puro luxo e sofisticação. Venha conhecer o Barra Garden da Prime Brasil Construtora. Este é o momento da obra. Apartamentos únicos por andar, com 4 suítes e 3 vagas privativas de garagem. Aproximadamente 150 metros quadrados de área privativa. Contando com persianas automatizadas, piso aquecido, biometria, sistema de automação. Área de lazer completíssima. Venha conhecer e surpreenda-se com o Barra Garden. Altíssimo padrão de acabamento. PrimeConstrutora.com.br 473360-0048 Conheça o luxo. Conheça o Barra Garden. E aí Obrigado.